Tudo o que você precisa para a sua casa, você vai encontrar aqui na Simplastique, variedade completa de tapetes, tapetes sob medida, cortinas sob medidas, agora tem persianas também e, claro, todo o material para você mesmo fazer a sua cortina, não é mesmo, Célio? Exatamente. Além de tudo isso que você falou, temos aqui também o melhor preço, o melhor atendimento, né? Venha para cá para a Simplastique. E olha só, gente, vamos subir agora lá no segundo piso, porque tem muito mais aqui na Simplastique para você. E aqui no segundo piso da Simplastique você vai encontrar uma variedade também completa de tecidos para estofados, sofás, poltronas, inclusive o Aquablock, que é sensacional, que ele é super impermeável, ideal para você colocar aí na sua varanda gourmet, na sua área externa. Agora tem uma coisa aqui na Simplastique que eu gosto demais, que é a tapeçaria automotiva, né, Célio? Também, tudo que é interno da parte dos veículos a gente tem aqui também. Então corre aqui para a Simplastique, qual que é o endereço? Avenida Otávio Braga de Mesquita, número 412, esquina Caduque de Gaxias, aqui na Vila Fátima. E o telefone? 2468-8030. Tapeçaria, cortina, tudo para a sua casa? Tem nome aqui, Simplastique, vem para cá. Vem para cá.